Encontro regional do PSD em Barra do Gaças, muita gente participando, muita gente prestigiando este acontecimento político que reúne aqui lideranças no âmbito estadual e regional. Ao meu lado está o vereador de Barra do Gaças, Júlio César. Vereador, a oposição está se articulando aqui em Barra do Gaças para o embate em outubro. Isso, primeiramente nós tivemos hoje a visita do vice-governador Carlos Fábado. Visitamos alguns pontos aqui que viemos cobrando a realização como centro de evento, a questão das pontes na MT-100. Tivemos uma reunião também com a CDL, discutindo com a sociedade a questão do comércio local. E hoje, nesta noite, estamos aqui discutindo política. A filiação do empresário Baldino Rezende no PSD, que é do vice-governador, vem somar com esse arco de aliança que elegeu o governador Pedro Taques. Também junto está vindo o empresário, dono da faculdade de catedral, o Santos Sajim, que está confirmado a vinda dele para o DEM. Então, vamos estar caminhando em conjunto, fazendo um planejamento, como fez o governador Pedro Taques a longo prazo, mas vamos estar vendo qual o nome melhor que a sociedade entende para Barra do Gaças, qual o nome mais bem preparado para Barra do Gaças. E vamos estar lançando essa pré-candidatura em outubro. E eu acredito que essa pré-candidatura vai sair vitoriosa em Barra do Gaças. Quer dizer, é um processo democrático, né? A gente entendeu uma oposição inteligente. Porque, geralmente, quando fala oposição, cada um quer lançar dois, três candidatos. Eu acredito que Barra do Gaças, todo mundo deixou o ego de lado. E a coisa mais importante é Barra do Gaças e vamos trabalhar para a nossa cidade. Ok, boa sorte. Obrigado, obrigado pelo espaço aqui na TV. Ok, está aí o vereador Júlio César, aqui de Barra do Gaças, falando conosco na TV Cidade, programa Loxavantina. Com imagens de Valdivan Santos, Ney Wellington, para a TV Cidade.